Oi gente, estou aqui em Paris, atrás de mim é o Rio Sena e hoje eu vou levar vocês para conhecerem um dos restaurantes preferidos de alguns jogadores do PSG. Você acha comida francesa? Não, tem horas que a gente quer matar a saudade de casa. O restaurante de hoje é o Volver, um restaurante argentino aqui em Saint-Germain, no coração de Paris, um sucesso entre os sul-americanos do Paris Saint-Germain. O Carlos, o dono, tem esse restaurante há 10 anos e além de receber as estrelas do PSG, virou até amigo de alguns. Vamos lá! Carlos Muguruza é argentino e está em Paris há 36 anos. A sua vasta lista de clientes deixa qualquer apaixonado por futebol enlouquecido. Eu conheci o grupo que estava muito unido, o primeiro, o de El Pocho, a banda El Pocho, Sirigu, Marco, Ibra, Max. Me dizem, olha que vamos, somos tantos, vamos vir, nos colocamos em cima, tranquilos. Igual a gente, muito, não nos molesta. É isso aí, o cara é dono do cantinho amado pelos jogadores do PSG em meio à gigante Cidade Luz. Ele já recebeu tanta gente que já se diz íntimo dos craques do clube parisiense. Em todos esses anos, muitas histórias foram vistas pelo Volver. Algumas que ele não pode falar, mas tem outras que ele divide com a gente. Eu vou contar uma história. Quando abrimos aqui, El Pocho me disse, acaba de firmar beca. Então, El Pocho me disse, cerrar o restaurante. Acabamos de chegar, cerrar o restaurante porque queremos ver o partido Milan-Barcelona. Imaginate, todo acá confinado para eles, para todos os jogadores. E em um momento, se cai o sistema da box e o Pocho cargando-me me disse, Tomá, te dou a tarjeta de crédito, pagá o abono do cable, do que seja. E digo, no, Pocho, é sério isto, não podemos, não remontava. Então, Ibra agarra a Telecomonde, assim, agarra a Telecomonde e eu le miro ao Flaco Pastore e me disse, não, deixá-lo que este sabe porque juega sempre aos jogos por internet. Então, Ibra se deu cuenta que estava em alta definição, a imagem. Ibra se deu cuenta e o puso em baixa definição e foi assim que pudimos ver o match. A amizade de Carlos com os jogadores vai além do restaurante. No aniversário recente de Cavani, de Maria e Riccardi, ele estava lá. É dele o grito em meio à festa de aniversário que soa como um recado para a união do grupo. Vamos, caralho, assim se ganha o campeão, assim se ganha o campeão. Assim se ganha o campeão, mala suerte não se pudo dar. Esse dia houve uma união que penso que isso fez chegar ao equipe a chegar à final. Pessoal, esse aqui é o segundo andar do restaurante. E aqui tem várias fotos de jogadores nessa área, exatamente aqui, porque é o segundo andar e fica mais reservado, mais de esquerda, como a Valerada gosta, né? Sientem um pouco, ou seja, a lo lejos, o poder de encontrar-se acá, que esto es bien argentino, que hablamos todos en argentino, que el personal es argentino, que yo, a pesar de 36 años que me fui, pero sigo siendo como si fuera un porteño normal, que me gusta el fútbol y que, bueno, es todo así, yo creo que se sienten bien también por eso. Entre tantos clientes VIPs, Carlos ainda sonha com a visita de un argentino. Que prometeu que ia vir, efetivamente, quando vem, vem a Euro Disney com os jovens e se volta a Barcelona. Espero que algum dia o estamos esperando. Ou seja, também o papá disse que ia vir. Mas pelo menos nos enviou a camiseta, gracias al fideo de María Ángel, que se la pidió en un partido de selección. Y bueno, me la prometió y me la trajo, me dijo para mí. Pero un día va venir, es lo que esperamos. Él y Diego, somos lo que esperamos, obvio. Enquanto Messi no aparece por aquí, a gente faz o teste gastronómico. Afinal de contas, ¿cuáles son los platos preferidos de los jugadores? Lo que comen son, de entrada, son las empanadas. En entrada comen las empanadas. En general, pican de todo, la proboleta, el chorizo, la morcilla, las mollejitas. Le gusta mucho, a Eddie le gusta mucho las mollejitas bien hechas. El chorizo no es aiguisé, ¿sabes? Fica usando la colher. Voilà, con la colher, así que es así. Lo corto así, esto es un bolso, y vean, no es aiguisé, vean. Ya venía en el momento preferido, sobre la mesa, es dulce de leche, aquí, un crepe dulce de leche. Este es el petit gâteau, y claro, me dijo que todos los jugadores adoran esto también. Pues es, churrasco, futebol, resenha. A América do Sul, en Paris, es aquí. Dessa fusión entre Brasil y Argentina, que nació el grupo más unido del PSG. Y ahora, el momento es de disfrutar y saborear las delicias de esta unión. Y ahora, el momento es de disfrutar y saborear las deliciosas de esta unión. ¡Gracias! ¡Gracias!